O programa de aceleração do crescimento é o programa de aceleração do crescimento. Esse programa contempla investimentos nas áreas de energia, habitação, irrigação, saneamento e também em infraestrutura de transporte. E na área de transporte, investimentos em rodovias, em ferrovias, em hidrovias espalhadas por todo o Brasil. Por outro lado, e até como um segundo passo e um passo mais largo, o governo federal recentemente anunciou investimentos de R$ 133 bilhões num programa que envolve concessões na área rodoviária, cerca de 7.500 quilômetros de rodovias e também a construção de 10 mil quilômetros de novas ferrovias. Aqui nós estamos falando especificamente de concessões e parcerias público-privadas. E é importante o público, é importante a população compreender que esse é mais um passo do governo, que amplia o nível de investimentos. O PAC continuará sendo executado com todo vigor, com toda vontade por parte do governo. E aí no PAC nós estamos falando basicamente de obras públicas. E agora, com esse programa, com essa envergadura, nós vamos fazer, via concessão ou parceria público-privada, um investimento da ordem de R$ 133 bilhões para melhorar a infraestrutura de transportes do Brasil. Nesse programa de investimentos em logística, nós estaremos tratando da duplicação da BR-101 de Mucurina, no sul da Bahia, até a cidade de Salvador. A rigor, nós estamos falando de cerca de 772 quilômetros de duplicação de rodovias. E isso se insere num objetivo maior, qual seja, de fazer com que nessa faixa litorânea mais adensada, em termos de ocupação do território nacional, nós possamos sair de Natal e ir ao Rio Grande do Sul em rodovia duplicada. Nós temos outros investimentos importantes, né? Investimentos importantes que dizem respeito à continuidade da BR-242 até o limite com o Tocantins. Nós já estamos pavimentando também essa rodovia no Tocantins para que ela seja um grande corredor. Nós temos a previsão de fazer uma adequação de capacidade da BR-116 ao norte do estado da Bahia, seguindo na direção do Nordeste. Em relação aos 10 mil quilômetros de ferrovias que serão construídos, nós estamos separando a construção da manutenção. Nós vamos ser um concessionário que vai ter a responsabilidade de construir a ferrovia, instalar os sistemas operacionais da ferrovia, manter a ferrovia, garantir um padrão de utilização da ferrovia. E para isto, este concessionário vai receber um arrendamento, um valor de arrendamento por 30 anos, que será pago pelo governo. Ele terá a garantia de que a ferrovia construída com a capacidade definida que ele entregar, ele, por isso, vai receber uma remuneração por 30 anos. Por outro lado, o governo, através da Valec, vai disponibilizar essa capacidade para tantos usuários, quantos desejem utilizar a ferrovia. E cada usuário, na proporção do uso que fizer, vai pagar. É bom que fique claro que nós estamos trabalhando de uma modelagem de parceria onde se distingue, por um lado, quem é responsável por construir, por disponibilizar uma capacidade e manter a ferrovia. Este responsável vai vender ao governo uma capacidade definida. Por outro lado, quem vai usar a ferrovia? Vão usar a ferrovia aqueles que, tendo interesse e de acordo com a disponibilidade de capacidade que o governo apresente e ofereça, queiram fazer uso da ferrovia. Vão usar a ferrovia. Legenda por Sônia Ruberti